Fiquei quieto, cara, meu amor! A gente vai passar, Sou um pouquinho da sacana, Sou um pouquinho da sacana, Mente no barão, Música no galardão, É de chapulherada nossa, É de chapulherada nossa, É de chapulherada nossa, É de chapulherada nossa, Cótulherada nossa Res overstratada nossa. A gente vai passar, Mente no barão, Encerroada nossa Curry-지�ra, É de chapulhão, O que há de filmar o Ministro do Rosco? É de Capulho! É de chapulhão! Marcos Alvinante do Jóque mít Вам! Mas a gente vai mang pornoste, Eu vou mandar mais longe ao foco e de vista A cada hora vem Sou um pouquinho mais alto Sou um pouquinho mais alto Sou um pouquinho mais alto Gente do Parão Sucesso, parada e riqueza Não há problema, não há problema, não há problema. O que é mais gostoso do Brasil? É um santaquinho, santa, santa, como eu fui Como que era a vida? Foi em frente com as agudas Pra, pra, pra Eu sou um gordinho doce Sou um gordinho doce Sou um gordinho doce Que vai dar de boa dentro da noite Amanhã tô com vocês aí, hein? Eu não sou frio, pode ser Eu não sou frio, vai dar umaочка Faz um bordo 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 Eu não sou frio, faz um bordo A CIDADE NO BRASIL